Eu tinha um amigo que estudou comigo desde o sexto ano, sempre me dei bem com ele, porém, nos aproximamos mesmo quando eu fui para o primeiro ano do ensino médio. Fomos para escolas diferentes, mas não deixamos de ter contato. Nesse tempo, a minha mãe ficou muito doente e teve que ser internada, então eu fiquei na casa da minha tia e, sinceramente, lá não era um lugar muito bom para mim. Passei por coisas que me doíam muito, mas esse meu amigo, ele sempre esteve comigo. Eu me sentia bem com ele e ele cuidava de mim como um irmão mesmo. O tempo passou e nos afastamos, porque ele começou um relacionamento, mas não durou muito tempo. Então, não durou muito tempo para voltarmos a nos falar também. O tempo passou e a gente ficava nessa de se afastar e voltar, mas sempre só na amizade. Quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, nos aproximamos muito, a ponto de ele quase ir todo dia à minha casa. E a minha mãe e alguns parentes gostavam muito dele, porque, de fato, ele era uma ótima pessoa. Nesse tempo, eu me apeguei muito nele. Me apeguei tanto a ponto de pedir para ele namorar ninguém, para ele não se afastar de mim, porque toda vez que ele namorava, ele afastava, né? E eu sempre pedia para ele não se afastar, mas era difícil, eu entendo. E eu realmente tinha medo de perder ele. Um detalhe é que eu admirava muito ele por ser, ele era esforçado, educado, gentil, cuidadoso. Ele sempre respeitou muito os pais dele, eu achava muito bonita aquela educação. Os amigos dele eram amigos legais, fiéis, enfim, o jeito que ele falava comigo. Me apaixonei, mas é óbvio que eu tinha medo de falar, então eu só mantive a amizade. Mas, antes do Natal de 2021, ele começou um relacionamento. E quando eu vi, já não estávamos mais nos falando mais uma vez. Aí passou um ano, e durante esse ano, eu entrei para a faculdade. Fiz novas amizades, fiquei com pessoas novas. Mas sempre mantive ele nos meus pensamentos, porque ele sempre se afastava e depois voltava. Mas, para minha surpresa, ele se tornou pai. E quando eu fiquei sabendo isso, foi um baque para mim. Mas tudo bem, até porque eu e ele nunca tivemos nada. Eu só desejava melhor para ele, para a família dele, eu só queria o bem dele. Outro detalhe é que essa foi a primeira vez que passamos o ano inteiro sem se falar e sem se ver. Aí, em janeiro de 2023, ele me mandou mensagem no Instagram. E no dia seguinte, ele foi na minha casa. Aí ele já estava solteiro, né, quando voltou a falar comigo. E eu sei disso porque ele apagou tudo com ela das redes sociais. E ela também apagou tudo com ele. Bom, houve uma discussão na casa dele, e ele foi para a minha casa sem me avisar. Mas como a minha mãe gostava dele, não via problema nisso. E ele acabou dormindo lá. E foi aí que nós nos beijamos pela primeira vez. Nesse dia, conversamos muito. Aí ele me contou tudo. Diz que sempre foi apaixonado por mim, que falava isso para alguns amigos dele, mas que ele não tinha coragem de falar ou tentar algo. E eu acabar me afastando. E que ele sempre me afastava, mas não conseguia me tirar de vez da vida dele. Por isso que ele sempre voltava e sempre terminava com o namoro. Porque às vezes ele sabia que ele sentia algo por mim. Eu nunca percebi nada pelo fato de que ele sempre me respeitou. Mas eu confesso que uma vez o meu primo me disse que eu só não percebia que ele era apaixonado por mim. E eu fiquei pensativa no tempo. Mas aquilo passou. Começamos a ficar, mas eu confesso que eu não consegui lidar com a ideia que ele era pai. Mas nunca me meti nisso. Às vezes eu queria me afastar por achar que ele tinha algo com a mãe do filho dele. Mas ele sempre me provava que não estava com ela. E naquele tempo, eu sei que eles realmente não estavam juntos. E aceitei que era coisa da minha cabeça. Até que o tempo passou. E quando eu já estava me acostumando com a ideia de ele ter um filho e sempre ter um contato com a ex dele por conta da criança, eu recebi uma mensagem no Instagram, que era a mãe do filho dele. Ela mandou mensagem pela conta dele. E ela viu algumas conversas nossas e perguntou se eu tinha vergonha de conversar daquele jeito com um cara casado. E que tinha até filho. E eu estava na faculdade nesse dia. Então eu comecei a tremer, queria chorar, não queria respirar. Então eu mandei, oi, como assim, casado? Depois disso, minha amiga viu como eu fiquei, pegou o celular da minha mão e começou a discutir com a mãe do filho dele. Isso tudo foi um baque pra mim. Eu não conseguia acreditar. Eu só me sentia bem com ele, confiava nele. E ele nunca na vida tinha sequer me tratado mal e agora ele faz isso. Ele fez uma mulherzinha qualquer me chamar de todos os nomes. E isso foi o que me doeu mais. Ele me mandou mensagem, me ligou, me disse que não podia me perder. Mas já era tarde demais. Eu tive crise de ansiedade duas semanas seguidas. Passava mal e chorava muito. A minha amiga, que joga carta, me disse que a mãe do filho dele fez amarração amorosa pra ele. E eu confesso que isso me fez querer me afastar de vez. Não tem nenhuma conversa final, nada, sabe? Torço pela felicidade dele, mas às vezes eu odeio ele. Essa é a minha história. E eu sinto muita dor no meu coração por tudo que aconteceu. É, muitas pessoas têm traumas de pessoas que têm filho exatamente por histórias como essa. Pessoas que estão dentro de um casamento, mas vivem uma vida de solteiro. E aí o cara é confuso e confunde quem sabe o que quer. Muitas mães, elas também aceitam ficar nessa relação. Às vezes elas têm uma dependência emocional, algumas têm dependência financeira. Mas a parte mais triste de tudo é saber que essa mulher, ela foi enganada. Entendeu? Tanto quanto a mãe do filho. A mãe do filho também estava sendo enganada. Você acha que ela sabia de você? Entendeu? Provavelmente se ela pegou o telefone, ela deve ter esperado ele dormir, uma oportunidade. Como essas histórias de traição que a gente recebe por aqui. Entendeu? Que pega o telefone do cara, que descobre que o cara tinha outra. Entendeu? E é triste, é muito triste essa história. Mas saiba que existem sim homens que não têm filhos e que fazem isso também. Não é o filho que faz o homem ficar com a ex-mulher. Não é o filho que faz a mulher ficar com o ex-homem. Quem quer ficar com o ex, vai ficar com o ex. Não vai ser um filho que vai fazer isso voltar. Às vezes o filho é o motivo por qual a gente não quer voltar. Porque a gente sabe que não quer que o nosso filho presencie e cresça dentro daquele ambiente hostil. Entendeu? Então, é muito importante a gente entender que não é sobre o filho, não é sobre a criança. É sobre o caráter da pessoa. Pessoas sem filhos também fazem isso. Demais. Tá? Que você seja curada. Que você encontre verdade. Que você continue sua caminhada feliz. Que você consiga curar. Porque querendo ou não ficam cicatrizes. E acreditar que o amor ainda tem que acontecer com você. Se já passou por alguma história do tipo. Manda sua história no historiascanaldiedepaula.com Comenta, curta, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo. 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 Obrigado.